...do Estado, certo? Então, a licitação é para transportar vocês também. O ano passado foram feitos alguns repassos do governo do Estado, mas não foram pagos todos. Salvo engano, ficaram faltando quatro parcelas do ano passado. Então, baseando nisso, a Prefeitura, de certa maneira, fala assim, como é que a gente vai transportar os alunos do Estado se o Estado deveria nos pagar e não estar nos pagando desde o ano passado? Porém, acima de qualquer coisa de ser Estado ou município, vocês são cidadãos moradores de Plano Tira Goiás. Então, não tem porquê disso acontecer. Então, o Prefeito nos recebeu, bem simpático, atendeu as nossas demandas com relação à questão de empreendimento, se atendido, e disse o seguinte, que amanhã, às duas horas da tarde, vai se reunir novamente com os diretores das escolas estaduais e com a nossa chefe, que é a nossa subsecretária, que é a coordenadora da Regional de Educação. E representa o Estado de Goiás. O que é que acontece? Para vocês entenderem, existem duas esferas aqui. Existe a esfera municipal, as escolas municipais, e as escolas estaduais. As escolas estaduais, a sede delas aqui no município, ali do lado do supermercado do Ianão, no prédio da Demoreira. Ali que fica a Secretaria Estadual de Educação, a Secretaria Chefe, que assumiu, antes de ontem, a G11. Então, assim, essa nova chefe, que a gente ainda vai ter um contato com ela, uma das primeiras providências é estar resolvendo essa questão do transporte com vocês. Não estou dependendo A nem B, mas estou dizendo que a situação é essa. Então, o vereador Sandro... Vereador? Zé Carlos. Zé Carlos, perdão, por favor. Zé Carlos, ele quer dar punição principal de educação, né? Então, ele vai estar, através da assessoria dele, vai estar entrando em contato com a nova coordenadora regional de educação, a senhora Lília, para poder estar ajudando essa reunião amanhã, aqui na prefeitura. Tá bom, pessoal? Então, nós diretores, eu garanto para vocês que estaremos aqui, o treinador poder, também, está aqui, tá bom? E alguns alunos que irão estar representando vocês, tá? Os alunos que estiveram hoje, eles estão convidados para estarem aqui também, tá bom? Não precisa de vocês virem. Tudo que for discutido aqui vai ser passado para vocês na escola, tá? Como a gente tem um integrante de graduação, como aluno, como diretor, tudo que for passado vai passar a ser passado para vocês, né? E a vontade é essa de que seja resolvido o mais rápido possível. E a questão, ela já passou às vezes. Tá, tá gravíssima. Tá gravíssima. Né? Nem como. Então, a gente entende a situação de vocês. Só o Complexo 1, só o Complexo 1, 64 alunos já virem na transferência, porque não tem condição de vir todo dia. Fora os que estão vindo a pé do Paquetá, Cicleto 9, Cicleto 9, Valândia, né? As Palmeiras. Palmeiras, né? Palmeiras, Palmeiras. O que é o colégio? Está bom? O que é o colégio? Tudo está fechado amanhã. Tem que resolver. Então, amanhã, pessoal, às duas horas, tá bom? Não precisam deixar de ir para a escola para virem para cá. Avisem os grupos de vocês, tá bom? A gente vai pegar alguns alunos representantes de algumas escolas. Nós, diretores, já vamos nos organizar agora. A gente tem essa facilidade. O vereador Zé Carlos, através da sua assessoria, vai entrar em contato com a Secretaria de Estado da Unificação. Licença, porra, sobre tudo. Só terminando, porque as meninas ali estavam. E aí, amanhã, às duas horas, a gente conversa novamente aqui com a Prefeitura, com o Prefeito, aliás, para dar um posicionamento mais correto para vocês, tá bom? E os alunos que moram no setor leste, Maranhão? Tudo vai ser resolvido amanhã. Tudo vai ser resolvido amanhã. Sim, é isso que eu tô falando. Eles pegam aonde. Sim, o que que acontece? Só aqui não resolve. Só aqui não resolve. Precisa da nossa chefe aqui para poder estar intermediando com o Prefeito. E amanhã, às duas horas da tarde, vai ter essa reunião. Tá na Secretaria Estadual de Educação, tem um prédio que fica do lado do Goianão, ali na... Isso, espera aí. Só que ela acha que ainda não... Ela nem vai saber muito isso aqui, porque... Ela assumiu o carro antes de ontem. Então, sim, amanhã. E elas estarão muito perdidas. Beleza, pessoal? Tá na Secretaria Estadual de Educação.